A gente vai para as notícias da COP26. Programas de energia limpa foram o tema do quarto dia da conferência da ONU de Glasgow, na Escócia. Quem traz os detalhes para a gente é Sônia Blota. A crise energética é um problema global. Por isso, o Reino Unido, que cedia a COP26, está tentando envolver os países em um acordo para acabar com o financiamento público externo para projetos de combustíveis fósseis. Porém, até agora, apenas 19 nações aderiram ao programa. Neste quarto dia da conferência da ONU sobre mudanças climáticas, foram discutidos projetos de cada país para o uso de energias limpas. Os governadores brasileiros lançaram o consórcio Brasil Verde. O acordo foi apresentado em um encontro com o príncipe Charles e visa buscar recursos do exterior para a Amazônia e diminuir a emissão de carbono no país. Também nesta quinta-feira, o presidente da conferência, Alok Sharma, anunciou que mais de 40 países e 11 instituições financeiras aderiram à Aliança para a Eliminação do Carvão como fonte de energia. Música Música Música